Oi pessoal, agora eu vou fazer uma atualização aqui de como é que tá minhas falai nobs. Olha só, essa aqui é uma que tá plantada, a única que eu tenho plantada no toquinho, tá muito bem. Eu tenho plantada no toquinho, tenho plantada no pet com reservatório, tenho duas no kokedama e tenho uma no vaso. Eu gosto de fazer assim pra poder ver a adaptação. Olha que linda essa. Aí abriu mais três ali, mais cinco, só que tem algumas que eu tô achando bem parecida com essa. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Olha, essa aqui é a que tá no kokedama, que também tá muito bem, ó. Bastante raiz, ó, duas artes florais e olha a flor. Eu acho bem parecida com aquela outra que eu acabei de mostrar. Ó, tá vendo? Aí tem aquelas duas também ali, ó. E uma tá no... não, as duas estão no pet com reservatório. Deixa eu ir lá mostrar. Olha aí, pessoal. Essa tá no pet e essa também, ó. Olha só. Também essa aqui tá com duas hastes. Ó, uma tá se desenvolvendo ainda. E essa aqui já tá abrindo. Aí, pessoal, eu comprei essas falainops. Pequena, né? Pra... assim, aqui no caso é a primeira floração delas. Aí, como eu comprei sem identificação, aconteceu isso, ó. Eu comprei dez mudas. Aí, das dez, quatro que abriu, abriu da mesma. Ó, que é essas duas. Essa outra aqui, ó. Essa outra aqui. E aquela outra ali, ó. Aí, tenho essa plantada no vaso. Só com caco de telha e brita. E um pouco de esfagno por cima pra manter a umidade. Tá com haste floral também. Bem desenvolvida. Essa aqui tá na gaiola. Aí, tenho essa aqui também no pet, que eu não sei. É das que eu comprei. Tô torcendo pra que não seja igual, né? Porque já tem quatro. Essa aqui foi uma que eu ganhei. Ela tá aparecendo azul aqui, mas não é não. Ela é lilás. É porque... A plaquinha desbotou. Mas ela é assim, listradinha de lilás. Tá muito bem também, ó. Com haste floral. Aí, tem essa aqui, que é a branca. Que eu fiz a experiência de injetar a tinta azul. Aqui, ó. Pra ver se ela ficava azul, mas... Olha aí o resultado. Não aconteceu nada, pessoal. Eu injetei a tinta, mas ficou branca do mesmo jeito. Aí, ela tá com duas hastes. Ó. Não aconteceu nada. E eu fiz a aplicação da tinta, ó. Na verdade, eu só maltratei a planta, né? Porque... Não pegou, foi nada. Aí, tenho essa outra aqui também, que é branca. Tá no pet. Tá com haste floral. Tem aquela outra ali também. Que é difícil. Essa aqui... É difícil de eu entrar ali, porque tá um pouco apertado. Mas ela também tá no pet. Olha. É linda ela. Aí, tem essa aqui, que também tá no pet. A maioria tá no pet. Ó. Tem essa aqui, que é a mais nova, que eu comprei. Que eu plantei com casca de pinos, carvão, brito. E coloquei um pouco de esfagno. Aí, ela veio com essa haste. E acabou a floração. E tá saindo essa outra. E aqui, já tá começando a querer, ó. Estourar a raiz. É um bom sinal, né? Aí, aqui tá. Aqui eu plantei. Só com bolinha de gude, ó. Também tá com o haste floral. Então, a mosca. Pelo jeito, pelo desenvolvimento dos botões, eu tô achando que é da mesma cor. Aquela ali, ó. Eu tô achando, tá do mesmo jeito. E tá se desenvolvendo muito bem, ó. Pra quem achou que não ia dar certo, pessoal, ó. Agora sim, eu posso falar. Quem quiser fazer a experiência de plantar com bolinha de gude, pode plantar. Porque agora eu posso falar que dá certo. Ó. Bastante raiz. Aste floral. E a folha bem hidratada. Lembra que eu falei que era uma experiência? Que se eu notasse que não ia dar certo, eu tirava e vinha aqui e mostrava pra vocês. Mas eu tô vindo aqui hoje mostrar que deu certo sim. Quem quiser fazer, ó. Pode fazer. Essa trouxinha aqui é o bocache. Certo, pessoal? Então, passei hoje pra atualizar minhas falainops. E assim que for abrindo mais, eu vou mostrando pra vocês. É repetida, mas é linda, né, pessoal? Ó. O ruim de comprar sem identificação é isso, né? Mas, quando a gente gosta, eu mesmo... Eu não importo, não, de ser repetida, não. Eu não tenho esse problema de jeito nenhum. Aí eu tenho... Ah, tá. Se eu mostrar aquela lá do fungo. Olha. A folha nova saiu limpa. Se eu não tivesse feito isso, eu tenho certeza que eu tinha perdido. A planta ficou com o vegetal feio? Ficou. Mas, pelo menos, ela tá aqui, né? Essa folha aqui, ela tá descartando. Eu não arranco, não, pessoal. Deixa cair sozinho. Olha. Tá um pouco apertado aqui, ó. Mas, dá pra ver que a folha tá limpa, né? Só tá empoeirada. Quem perguntou como é que tá... Aí, tem essa outra aqui no coquedama também, ó. Que também tá com haste floral. Tá um pouco ruim de ver, mas... Dá pra ver sim. Então, pra quem queria falar enopse exótica, agora eu tô abastecida. Até o momento, já vi quatro. Eu tenho certeza que ainda vai ter mais. Eu tô torcendo que não, né? Mas, pelo jeito das hastes, tá sendo igual. Tá sendo bem parecido o desenvolvimento. Certo? Então, ó. Passei hoje pra... Atualizar minhas falainopes. Aí tem essa pequenininha aqui, ó. Que eu ganhei. Olha só o tamanho dela. Fiz até uma coquedama. Ó. Olha o tamanzinho de nada. Mas, ela tinha três raízes. Eu fiz o coquedama. E agora, vamos torcer, né? A identificação dela. Tá vendo? Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a adubação que eu uso é bocache. De quatro em quatro meses. É... Basacote. Aquelas bolinhas verdes. Que eu coloco assim no suporte. De oito em oito meses. E faço a adubação foliar a cada oito dias. Uma semana floração e na outra manutenção. E o substrato que eu uso é sempre casca de pinos, carvão, brita. E um pouquinho de chip de coco e esfagno. Às vezes. Muito pouco. Assim em cima. Certo? Aqui pro meu cultivo. Pra minha cidade que é quente. Esse substrato... É... Dá super certo. Né, pessoal? Resultado, ó. Floração. Certo? Então, se ficou qualquer dúvida, vocês... Podem perguntar. E eu respondo. É o próximo slide. É o próximo slide. E aí? É o próximo slide. É o próximo slide.